Bom, eu ia falar que hoje é um dia bonito, mas eu acho que tá mais pra uma noite bonita. Mas enfim, sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio de Dragon Block Super. É amigos, mais um dia aqui. Queria falar que agora eu arrumei um cafofo. Exatamente, fui atrás de fazer um cafofinho, agora estou morando aqui nesse buraquinho, que é num bioma de Dirtstone, cara, que é o bioma que aparece aqui, véi, os lendários dinossauros, que são a melhor fonte de comida do mod. Eu tô bem perto da Torre do Carinho, ó, tipo, ela tá ali. Então eu acho que esse local aqui ficou, tipo, o melhor possível, véi. Eu tô com umas coisas esquentando aqui também, aí, nice. Agora eu tô pronto, filhão. Se você não viu o último episódio, cara, eu fiquei de lutar contra os caras da Red Rebol. Red Rebol, acho que é uma coisa assim. E hoje a gente justamente vai atrás deles, tá ligado? Outra coisa também, cara, que eu tava querendo de ver nesse episódio chegar em Super Saiyajin, mano. Pra isso, eu fiquei treinando aqui meu Concentration e também o meu Air Boxing. Que que é isso, cara? Todo mundo porrada de dinossauro. Ah, não. Vem cá, vem. Vem cá, dinossauro. Toma, 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 toma. Vem cá, vem, toma. Deixa eu acabar aqui com o dinossauro primeiro. Meu Deus, meu Deus. Que isso? Ah, tá. Uma HP do dinossauro, hein? Mas enfim, como eu tava dizendo pra vocês, eu fiquei aqui treinando Concentration. Dá pra ver aqui que eu tô com o limite. Oh, meu limite aumentou, perfeito. E eu também estou aqui com o limite, quase limite aqui do Air Boxing, tá ligado? Pra você que não sabe, o strike é renovado diariamente. Ou seja, cada dia do Minecraft que passa aqui, você pode fazer de novo. Ou seja, não é tão difícil conseguir TP utilizando essa maneira aqui, tá ligado? Então agora eu tenho atualmente, mano, guardado aqui 442 de TP. E pra eu poder chegar em Super Sayajin, eu vou precisar aqui de 1000 de TP. Ou seja, é um pouquinho mais caro, mas eu acho que hoje, terminando as sagas, a gente consegue esse valor. Aproveitando também, cara, que eu tô aqui nesse bioma de dinossauro, eu quero pegar aqui todo o dinossauro na porrada. Vem cá, vem! Vem, Tristeratops, vem! Porque assim, mano, eu vou poder ter uma comida muito melhor do que essa daqui, cara. Porque, pô, a comida de dinossauro, pra você que não sabe, é nervosíssima. Mas tá, vamos lá. Infelizmente, hoje aqui não dá pra... Não dá pra virar super macaco, porque a lua tá ali, eu não sei porquê. Ah, tá. A lua não tá cheia. Pode que... Ó, Minecraft, detalhado, ok? Mas vamos lá, manos. Eu não queria lutar aqui perto, porque a minha casa tá logo ali, mano. Eu acho que ia quebrar a casa. Véi, espero que eu tenha força suficiente. Bora, start. Nossa, o seu eu tenho. Vem, vem, então, se é bom. Poxa, achei que você já tinha sido derrotado, pô. Vem cá, vem. Tá, tô indo pra cima dele. Foi. Ok, ok, bom, bom. Achei que seria um pouco mais complicado. Caras, eu vou começar a lutar agora pra proteger. Porque eu vi vocês comentando e compensa no início a gente lutar pra proteger, pra gente poder pegar várias coisas que tem de benefício aqui no mod quando você é gente boa, tá ligado? Que isso, pô? Olha o tamanho... Olha o tamanho desse cara aqui, brother. Qual foi? Vem, toma, toma. Calma aí que eu tô morrendo, pô. Calma aí que entrei em situações não muito legais. Cara, tem uma aranha aqui também, que ela tá tipo assim me atrapalhando. Obrigado. Pronto. Não tem mais. Vem cá. Mano, tem o super parrudão aqui, cara. Vem, toma. Aí, velho, foi. Ele era o Major Metalitron. Cara, o ruim é que o único Dragon Ball que eu não vi foi o clássico, mano. Então esses personagens aqui eu não conheço ainda, velho. Agora eu vou ter que derrotar o Ninja Murazaki. Ah, esqueci de ler isso aqui, né? O Ninja tentou pegar você de surpresa. Ele tá tipo, procurando por Dragon Balls também. Ai, meu Deus do céu, meu parceiro, meu Ki vai acabar. Se meu Ki acabar, eu vou virar janta de Ninja. Nossa Senhora, mas... Que menino bonito. Cara, tu parece até o Momonosuke, velho. Vem cá, vem. Vem, 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 vem. Calma, beleza. Tá, eu ainda tenho Ki, mano. Preciso ficar olhando o meu Ki enquanto isso. Mas, rapaziada, desse jeito, mano. Pô, a gente tá bem. Antes de iniciar a próxima batalha, eu vou aproveitar e comer um pouquinho. Porque assim, ó. Se liga ali, regenerando. O ring parece que o meu Ki aqui, ele vai embora muito rápido, cara. Só impressões. E já acabou minha carne. É. Vida boa. Tá, agora. Ih, Android oitão. Nem sei o que é o Android oito. Toma. Nossa, parrudão, cara. Vem cá. Mano, por que todo mundo é parrudo aqui, velho? Por que todo mundo é parrudo? Vem, vem, toma. Nossa, ele foi muito mais de boa do que eu imaginei. Toma, você também. Tá. Agora aqui eu tenho, opa, 800 de DP. Só força. Pera, protect. Tem aqui agora, calma. Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Ah, em 994, meu parceiro. Pô, antes de fazer a saga. Pô, eu faço a saga. Eu vou fazer a saga, né? Peraí, deixa eu comer aqui uma carninha. Nossa, a carnose é braba. Tá, toma. Vem. Eita, o que que é isso aqui? Nossa senhora. Nossa, ele é muito forte. Calma, 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 calma. Ele é muito forte, ele é muito forte, ele é muito forte. Nossa, calma, calma, calma. Eu não sei, cara. Vou deixar o Madim Buda de P.Web ali, pô. O que que é isso? Cara, é muito forte. Calma. Em vez de eu fazer dessa forma, cara, que seria lutando contra ele ali, que ele parece bem pistola pra vir me derrotar, eu vou completar isso daqui que falta pra eu poder pegar Super Saiyajin na Concentration, cara. Até porque só falta 4 pontos, então acho que não vai demorar tanto. Tá, enquanto ele tá vindo ali, velho, vai, tem que ser rápido. Concentration, vai, enquanto ele tá vindo. Nossa, essa nova Concentration também é muito mais difícil, cara. Você tem que ficar clicando aqui nos botões e ele ficou saído de um lado pro outro. Calma, ele tá chegando muito perto. Ele tá chegando muito perto. Tá, já tem o suficiente. Perfeito, corre mais um pouquinho. Sai daqui, cara. Como foi? Tem já a minha mutante me perseguindo. E libera a Super Forma. Vai, deixa ele liberar. Ele libera. Por que eu não posso liberar? Eu tenho ponto. Não, falta 3 de TP. Por que falta 3? Você peguei 4? Aí, tá faltando matemática aqui, viu? Pelo jeito eu vou ter que terminar aqui no Air Boxing. Ai, resetou sua força. Calma, W. End Game. Beleza. Clean TP. Tá, agora eu sei o suficiente. Ele tá chegando aqui perto de mim. Perfeito, eu tenho 1.000. Pera. Super Forma. Nice, velho. Agora, amigão. Agora vem cá, como o agulho vai ficar louco pro seu lado, hein? Vem. Vem. Nossa, mas minha Super Forma vai embora muito rápido, cara. Porque eu mal tenho coisa pra segurar, pra sustentar dessa forma. Ai, meu Deus do céu. Calma. Calma. Come. Come. Eu vou ter que sustentar. Eu vou ter que sustentar. Vai ser por pouco tempo, mas eu vou ter que sustentar. Calma. Vai. E Super Saiyajin. Perfeito. Bora. Vem, 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 vem. Pode. Vem, X1. Vem, X1. Honestão. Toma. Toma. Toma, Janimbão. Toma, Janimbão. Toma, Janimbão. Nossa. Mata, 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 mata. Oi. Não, 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 não. Meu Deus do meu vida. Caraca, velho. Tô muito forte. Como foi? Por que você tá forte? Eita, ele deu mó acelerada, mano. Me deu medo aqui pro segundo. Sai. Qual foi, cara? Algo me disse que ele tá mais irritado do que antes. Isso não é muito legal. Mas calma. Agora sim. Eu tenho comida. Se eu tiver comida, não vai ter como pro seu lado, amigão. Sinto muito, mas agora eu tenho um rangão nervoso aqui. Vem. Vem. Vem, então. Vem, se é bom. Toma, mano. Nossa Senhora. Só faltou um hit nele, velho. Perfeito. Só força. Pô, um modo super saiyajin aqui. Eu fiquei bonitão, tá? Não é por nada, não. Ó. Ó o anão saiyajin. Que da hora, velho. Eu tô vendo aqui que eu vou ter que priorizar pegar bastante comida, porque eu tô tendo muito problema, cara, com o meu ki acabando extremamente rápido, velho. Isso é um problema real, tá ligado? Mas, enfim. Vamos continuar aqui, cara. Você foi pego numa trap que... Ah, tá. Tá explicando sobre o amigão lá que ele não era muito amigável. É... Um general tentou te pegar fora de guarda, mano. E é o general White que a gente vai ter que derrotar agora. Cara... Ah... Eu preciso pegar um pouco de comida antes, então... Karma aí, general. Pô. Não é por nada não, mas olha esse por do sol, meu parceiro. Pô, bagulho bonitão, tá? Enfim, amigos. Já cheguei aqui, coloquei um pouquinho de carne pra esquentar e agora a gente tem um pouquinho de rango, cara. Mais rango do bão agora. Fora isso, velho. A noite que chegou aqui é uma noite de lua, né? Então eu posso virar o lendário mamacão. O que é isso, pô? Ah, não tem o que pra poder me transformar? Agora... Ah, tem como se transformar instantaneamente, mas eu não quero me transformar instantaneamente. Eu quero olhar pra cima e virar o lendário mamaco. Aí, beleza. Tô virando, virei. Cara, eu posso, tipo, virar o mamaco Sayajin? Pô, se eu puder vai ser stonk demais, tá? Comi uma carne aqui pra gente poder sustentar a transformação. Vai, 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 vai. Por favor, por favor. Dá certo, dá certo. Nossa senhora, filho. Pega agora o macaco Sayajin. Gostei, tá? Gostei bastante. Já chama. Nossa, vem. Amigão, sinto muito, mas agora eu sou o super mamaco Sayajin. Nossa, ele nem dá dano. Pô, eu vou aproveitar pra ruxar a saga aqui então, mano. Pra proteger. Agora o General Blue. Vamos sair do soco também. Aparece aí. Bora, General Blue. Toma. Eita, 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 eita. Ele é forte, cara. Ele é legítimo forte, pô. Que isso? Nossa, o gap de força dele pro antigo é muito grande. Qual foi? Toma, 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 toma. Pera. Aproveitar que eu tenho mais rende que ele. Calma. Ui, 100 de HP. Volta. Caraca, mané. O cara fortão. Aí, foi, véi. Nossa, mano. O cofui fortão mesmo. Tá, eu tenho aqui 516 de TP. Eu vou poder botar aqui em STR. Certo? Pra ficar um pouquinho mais forte. Eu vou querer botar em CON também. E um pouquinho em DEX, velho. Tá, perfeito. Agora vamos puxar aqui outra batalha, mano. Ô, o Tau Pai Pai. Não, o Tau Pai Pai. Não, 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 não. Sai, Tau Pai Pai. Sai, 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 sai. Nossa, o Tau Pai Pai é muito forte. Nossa Senhora. Que isso, pô? Por que que o Tau Pai Pai é tão forte? Mano, ninguém me falou que ele seria tão forte. Se você arremessar um pilar, o bagulho vai ficar louco, hein? Ah, bom. Tá, vem cá. Sai, sai. Não, sai, arremessador de árvore. Sai, 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 sai. Tá, tô bem. Mano, eu tô literalmente o Zaru Super Saiyajin. E o Tau Pai Pai tá sendo problema, cara. Ai, ai, tá complicado. Ai, a vida não tá fácil, não. Pô, literalmente, essa daqui é a minha última carne, mano. É agora ou nunca? Agora ou nunca? Vem, 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 vem. Vem, Pai Paz. Vem, Pai Paz. Vem, foi! Nossa, deu certo. Nossa senhora, derrotei o Tau Pai Pai. Mas derrotei por muito pouco, pô. Que que é isso? Aí, aí você tá de sacanagem, né? Eu sei que agora é pra finalizar a galera do Ribbon, pá. Mas tem 515 malucos que eu preciso derrotar nisso aqui, véi. E eu literalmente não tenho nada de rango. Amigos, agora o pai garantiu o rangão. Tô aqui, mano, com uma carninha feita, velho. De vaquinha. Por sinal, tem até mais aqui, perfeito. Porque eu vou usar o flúor dela, mano. Pra poder ver se eu consigo ganhar um desses carinhas aqui. Tem bastante gente, então eu vou tomar... Beleza, eu só peguei 5 caras. Eu só ignorei o resto que tinha lá. Como você é burro. Mas enfim, como tem bastante gente, eles têm o nome ali de Gunner. Eu vou vir aqui pra essa área. Pra não ter risco algum de poder afetar ali a casinha. Então vamos lá. Super Saiyajin. E agora eu quero esse desafio, véi. Vem. Será que eles são fortes? Não sei, não sei. Aparentemente não. Eles dão dano, eles dão dano. Tá, eles dão daninho bom. Mas eu tenho rango. Com rango eu consigo. Os zumbisão, eles poderiam sair daqui? Tá, tá, tá. Força. Minha fita tá em 41. Ok, ok. Tô bem, tô bem, tô bem. Tô super bem, tô super bem. Super tranquilo. Volta, volta, volta X1. Volta X1. Nossa, calma. Cara, o ruim é que aqui no pântano... Eu acho que eles tão... Os mobs tão me atrapalhando mais que os caras, velho. Calma. Tem um bazuquinha. Matei o bazuquinha. Foi todo mundo? Não. Tem você aqui no meio. Sai. Foi! Acho que foi todo mundo. Foi? Acho que foi. Nossa, véi. Os carinha... É a tropa, hein? Caraca, eu tive que super saiyajin pra cima deles. Tal Pai Pai nível saiyajin confirmado? Deixa eu ver aqui, então. Ai, ai, ai. Qual foi, mané? Passaram aí aqui. Tá. Luta aqui pra proteger. E, nossa, vai ter a luta final contra Staff Officer Black Mekka. Pô, isso aqui eu não derroto hoje mais nunca. Isso aqui eu não derroto nunca hoje, cara. Qual foi? Tá, vou aumentar meu STR. Um pouquinho do meu com também, mano. Porque ele me deu um pouquinho mais forte. Pai, acho que você põe meu DEX, né, véi? Deixa eu aumentar meu DEX. Tá, perfeito. Eu tô ficando mais forte. Tô ficando mais forte. Mas, mas, mas ainda não o suficiente. Bom, eu tô derrotando os dinossauros aqui agora, velho. Pra eu poder ter comida, eu já tenho quatro carnes. E ali, três, no caso, agora. E aqui eu tô vendo bazuquinhas. Quem que é você, bazuquinhas? Pô, ele parece outro cara lá, velho, daqueles Red Ribbon. Mas tudo bem, velho. Eu já tô aqui transformado em Super Saiyajin. E eu vou ver se eu consigo dar um jeito nesse robozão. Mano, ele é forte, tá? Então, calma aí, que a gente não tá tão gap assim, não. Vem, 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 vem. Toma, toma. Nossa, calma. Nossa, ele ficou pra trás de mim, pô. Nossa, eu vi a morte passar diante dos meus olhos agora. Calma aí. Tá, força. Porrada, porrada. Nossa, foi! Oxi! O robô foi muito mais de boa. Eu achei que deve ser muito mais complicado, cara. Me preparei todo. Tá, pra proteger. Depois de derrotar a Red Ribbon Army, outro torneio mundial foi anunciado. É, tenha certeza de pegar as esferas do dragão e treinar fortemente. Ok, 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 ok. Tá, nossa, eu vou ter que derrotar um vampiro agora. Ah, um vampiro da veia lá, da... da babá. Nossa, mas eu vou deixar isso pra depois. Porque eu acho que a gente já teve luta demais. Então, é isso aí, rapaziada. Se tu curtiu esse episódio, deixa o likeão. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui! Fui! Fui!